Go Master Ei Noob, agora tu podes ser um Master Gamer, conquistar milhões de seguidores e atrair os melhores patrocinadores. Supera desafios, super fichas, responda a perguntas sobre os jogos que mais curtes. Ah, e podes ser hater ou hacker. E no vídeo final, prova que és o mais criativo, prova que és o melhor gamer. Go Master Gamers Edition. Começa como Noob, termina como um Pro. Fui!